E beleza galera, estamos aqui para mais um vídeo mano, ó, só que dessa vez galera, não tô no meu PC, dessa vez pelo menos não é no mobile né mano Vou tá avisando pra vocês de alguns itens que vão tá saindo hoje, beleza, lembrando que os itens vão tá saindo tudo hoje aqui Já tem até as datas tudo oficial lá no grupo do Discord, beleza, e seguinte mano, já tem até aqui o próprio horário, os links já vai... Eu vou deixar o link na descrição aí para vocês, beleza mano, o item vai tá saindo às 19h, é um fedora mano, realmente bastante bonito Esse fedora se for uma quantia um pouquinho alta mano, eu vou tentar pegar ele porque é bonito né cara, então vale a pena Não tem as unidades dele, você pode inventar um ponto de interrogação, então significa que ele não vazou ainda E beleza, o próximo item também vai tá saindo hoje às 16h, esse aqui já tem o próprio vazamento galera, de quantas unidades vai tá saindo, vai tá sendo mil E é uma bandeirinha aqui pra tá colocando as costas, esse daqui também tem o link galera, olha lá, tem um patinho ali dando joinha E esse cara mano, ele já deu um item grátis que foi um patinho mano, foi até realmente bastante bonito E lembrando, hoje às 16h, então fica atento, você tá pegando esse item E o último item aqui galera, e não menos importante, vai tá saindo às 18h, esse aqui também não vazou quantas unidades vai tá saindo E o link, ah é galera, eu esqueci de avisar, mas alguns links desses são vazados, então pode ser que mude Então caso você queira ficar por dentro da notificação, se vê no Discord, vem aqui ó, no hashtag novidades E você clica nessa reação, clicando nessa reação, você vai tá sendo notificado de tudo, de tudo que saiu sobre item grátis nesse chat aqui, beleza mano? Então é isso aí, avisar pra vocês aí, depois vou ver se eu consigo gravar mais um vídeo aí pra tá mantendo vocês atualizados sobre item grátis Mas é isso aí, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e tchau!